E aí, aqui é o Yerak mais uma vez com Dragon Age Inquisition Pra quem assistiu aí o episódio, acho que 22, do Detonado Eu não peguei esse item durante a campanha principal porque eu não sabia que tinha esse item aqui Como as missões estavam muito longas, eu não tive lá muito tempo pra ficar pensando também, sacou? E foi dica de um inscrito Cara, nesse momento eu não estou com seu nome anotado aqui, mas eu vou colocar na descrição do vídeo aí Valeu pela dica Não, desculpa, eu acho que na verdade, alguém me informou, só que ficava aqui, entendeu? Aí eu fui procurar na internet aí os lugares e tal Vamos ver aqui mais ou menos onde é Aí eu fui procurar na internet pra ver se eu consegui achar o local E eu acho que é por aqui Se eu estiver certo Ah, tá aqui, ó, arco longo do grifo E o interessante é que ele dá três tiros por vez, cara Em vez de tiros normais, sacou? É... Porque é uma habilidade dele, entendeu? Além disso, ele tem... Peraí que eu tenho que pegar ele aqui ainda Como eu já disse em outros vídeos Esse inventário tá pequeno Tá aqui, 11% de penetração de armadura, muito bom Mais 42% de ataque E o dano dele já é alto Que é 172 dano por segundo Então era isso Na verdade eu não me lembro Eu acho que eu peguei ele na campanha principal Mas... Mesmo assim eu devo colocar esse vídeo aqui Pra quem não acompanha o detonado Pra poder achar também o... O arco Eu acho que eu já peguei ele no detonado sim, tá? Eu tô lembrando aqui agora Eu acho que ele já foi pego Só que... Na hora eu não tinha visto as estatísticas dele Eu tava pensando no detonado e tal Então, valeu, falou Até a próxima